Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 12 de junho de 2024, Evangelista de Comunidade Roberto Boa noite, amados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral. Como o texto bíblico para hoje está em Reis, no capítulo 17, no versículo 16, e que diz assim Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a Palavra do Senhor, que falara pelo Ministério de Elias. Até aqui. Amados irmãos, também por se tratar de um serviço divino, uma Palavra Pastoral de Estudo Bíblico, temos uma leitura bíblica para ser lida e ela está também no livro de 1º Reis, no capítulo 17, nos versículos 10 a 16, e que termina justamente no nosso texto bíblico, e que diz assim Então, ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha E ele a chamou e lhe disse Traze-me, peço, uma vasilha, um pouco de água que beba E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão Porém ela disse Vive o Senhor Teu Deus, que nem um bolo tenho Senão somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija E vez aqui Apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho Para que comamos E depois morramos E Elias lhe disse Não temas Vai E faze conforme a tua palavra Porém Faze disso primeiro para mim um bolo pequeno E traz-me para fora Depois farás para ti e para teu filho Porque assim diz o Senhor Deus e Israel A farinha da panela não se acabará E o azeite da botija não faltará Até que o dia em que o Senhor De chuva sobre a terra E foi ela e fez conforme a palavra de Elias E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias Da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou Queridos irmãos e irmãs Esse texto bíblico é muito conhecido de nós Nós já pudemos ter por várias vezes visto esse exemplo de Elias Como esse encontro com essa mulher Com essa viúva de Sarepta Isso aconteceu Depois que Elias anunciou ao rei Acabe Que Israel teria um período muito difícil Um período de seca muito difícil E o rei Acabe Como todos os outros reis que o antecederam Eles adoravam a ídolos Eles não reconheciam o Deus de Israel O Deus verdadeiro de Israel E cada rei que sucedia um ao outro Era um pior que o outro Aqui no livro de reis Fala exatamente isso A árvore genealógica dos reis Que viam um sobrepondo o outro Um filho de um rei que assumia Depois aquele morria O outro filho assumia E um era pior do que o outro Sempre levantando altares para deuses Porque não confiavam na palavra dos profetas E Deus sempre levantou profetas Entre essas nações Para alertá-los do verdadeiro Deus E eles não correspondiam com a vontade de Deus Sempre querendo enxergar o Deus Que eles queriam ver E Elias Um profeta fantástico nas mãos de Deus Uma ferramenta maravilhosa nas mãos de Deus Ele teve que anunciar isso ao rei Acabe E ele anunciou isso E ele teve que fugir dali E Deus indicou a ele um lugar Onde ele ficaria recluso por um tempo E Deus disse Olha, vá E fique tranquilo Que ali você vai Eu vou prover todas as coisas para você Você vai beber água de um ribeirão De um pequeno riacho que tem ali E você também vai se alimentar Por intermédio de corvos Eu mandarei corvos levar alimento para você E ali ele ficou por um tempo E depois Deus disse a ele Para que ele se retirasse dali E fosse a um encontro com essa viúva De Sarepta Uma viúva ali, uma mulher Ela tinha um filho Ela era apenas o filho E Deus já havia colocado no coração dela Um coração ali Puro e desejoso por ajudar Então Ele se apresentou ali Como diz ali a palavra do texto bíblico Quando nós fizemos a leitura do texto bíblico aqui Da leitura bíblica E fala ali exatamente o que Elias pediu para essa mulher E ela providenciou para ele Ela, claro que num primeiro momento Viu muitas dificuldades de poder realizar Aquilo que ela deveria fazer Mas ela confiou na palavra do Senhor Ela confiou em Deus E confiou no profeta Confiou em Elias Então ela Mesmo tendo ali um pouquinho de azeite Na botija E um pouquinho de farinha Ela providenciou aquilo que Elias havia pedido E isso E essa mensagem Como mensagem para hoje Diz que Deus abençoa aqueles que confiam nele Elias e a viúva de Isarepta São um exemplo claro de bênção de Deus Elias Embora ele anunciou ali Aquela grande cega Que haveria de cair sobre o povo de Israel Ele não ficou livre dessa situação Ele também Pelo fato de Viver ali em Israel Ele também teve que passar por esse infortúnio Ele também teve que passar por essa dificuldade Por causa da seca Então Ele sofreu E Deus O indicou caminhos Onde ele poderia Superar todas essas dificuldades também Então Amados irmãos O fato de sermos filhos de Deus Escolhidos Não nos livra de infortúnios na nossa vida Nós também passamos por lutas Por dificuldades Por períodos difíceis na nossa vida E nós precisamos confiar em Deus Então Essa viúva Ela foi um exemplo de fé E de obediência para nós Deus muitas vezes usa pessoas Para nos ajudar Muitas vezes Deus usa pessoas Que sequer fazem parte da obra de Deus Que sequer Conhecem a Deus Que sequer Abriram o coração um dia Para aceitar o Senhor Não estamos dizendo aqui Que é o caso dessa viúva Ela Certamente Deus Colocou no coração dela Um determinado entendimento E ela E ela pôde Atender esse pedido Claro que Ela olhando para as dificuldades que ela tinha Mas ela confiou Então A gente tem hoje um exemplo muito claro Daquilo que está acontecendo no sul do país E muitas pessoas se mobilizaram Para ajudar Pessoas de muitos lugares foram ali para ajudar E a gente vê que Como Deus usa pessoas para ajudar pessoas Essa é Isso nós muitas vezes Como cristãos Às vezes a gente fica Se sente de pés E mãos atados Para poder ajudar Efetivamente Ir até lá E ajudar essas pessoas Mas nós também temos o poder Das orações Nas nossas mãos Dobramos os nossos joelhos Oramos Pedimos a Deus A ajuda Para esse povo Para todos os povos A bênção O amparo O cuidado E aí está a prova De que Deus ajuda De que Deus abençoa De que Deus provém Aquilo que é importante Para que as pessoas Possam se recuperar novamente Para que as pessoas Possam crescer novamente Recuperar as suas coisas novamente Então Isso não é um castigo de Deus A gente precisa entender isso Os castigos vinham lá No passado Na época de Elias Isso que acontece Não é um castigo de Deus São consequências da vida natural De circunstâncias Que acontecem E isso também serve Para que muitas pessoas Possam reconhecer a Deus Possam reconhecer Que Deus é um Deus de amor É um Deus de amparo É um Deus de cuidado Embora todos esses infortunos Aconteçam nas vidas das pessoas Então Deus Ele usa pessoas Para ajudar E para ajudar Nós cristãos também Muitas vezes são pessoas Que são desprezadas Outrovidas de recursos Tem pouco para si próprio Como a própria viúva Ela não tinha nada praticamente Ela tinha muito pouco para ela Tinha quase nada E ela tirou um pouquinho Do que ela tinha Para poder ajudar No caso do Sul Podemos entender que Muitos que estavam ajudando Também Muitos tinham pouco Para si próprias Mas Colocaram o coração na mão E foram ajudar Não é Mas aqui A palavra do nosso texto bíblico Fala que A viúva confiou Na palavra do profeta E Deus a ajudou E na leitura bíblica Foi dito aqui Que a farinha Não acabou O azeite Não terminou E eles tiveram Fartura ali Até que voltasse a chover Novamente Então Ninguém Amados irmãos É pobre Ou fraco demais Para poder fazer o bem Embora As exigências De Elias Parecessem exageradas A viúva o fez A gente Também Às vezes A gente vai Na igreja E às vezes A gente ouve Desde o altar de graça Algumas coisas Que Deus coloca Nos nossos corações E parece que São exigências Que a gente não consegue Cumprir Parece que são Exigências Exageradas Mas quando nós Confiamos no Senhor Mesmo que pareçam Difíceis A gente não vai Sentir essa dificuldade Quando a gente Começa a colocar em prática A gente não vai Sentir essa dificuldade Nós queremos Fazer a vontade de Deus Mesmo que Num primeiro momento Só piore a nossa situação Que pareça Impossível Talvez O Senhor Nos chama Para olhar Para o nosso próximo Também Perdoar Reconciliar Fazer o bem Né E muitas vezes Essa situação Quando é colocada Desde o altar Muitos irmãos Torcem o nariz Porque isso Muitas vezes É difícil Né Às vezes O pastor Obviamente Que está predicando Não sabe aquilo Que o irmão Uma irmã Está passando Com um vizinho Com um conhecido No trabalho Essas circunstâncias Muitas vezes Elas tiram a paz Mas quando nós Atuamos Da maneira Como Deus Nos pede Então nós vamos Conseguir tirar Determinadas situações De letra Como se diz Popularmente Né Então nós queremos Nos lembrar Dos mandamentos Deus abençoa E Deus abençoa Principalmente No sentido espiritual Nos mostra O caminho Da vida eterna Né As coisas Que nós fazemos Nessa terra Que nós fazemos Aqui Nós não vamos Viver eternamente Aqui Nós queremos Fazer aqui Porque nós queremos Ser a imagem E semelhança De Cristo Quando ele passou Pela terra Ele fez isso Ele foi assim Então Nós temos força Para poder Para amanecer fiéis Não importa o que houver Nós somos cristãos Escolhidos de Deus Somos filhos de Deus E buscamos as forças Do serviço divino Para poder superar Todas essas circunstâncias Que muitas vezes Acontecem Nas nossas vidas Ele nos santifica Por intermédio Do apostolado Pela prédica Absorbição dos pecados E pelos sacramentos Também Na comunhão Com irmãos Irmãs Deus Ele pediu A viúva Que desse um pouco Do que ela tinha E também Temos que Renunciar Tais coisas Que seriam Um tropeço Nessa vida de fé Lembremos também Do jovem rico Ele Já chegou Ao senhor E perguntou O que ele deveria fazer Para alcançar a salvação E o senhor Disse Vende tudo o que tens E dê aos pobres E terão Tesouro no céu Mas ele não entendeu Deus não queria Que ele se tornasse pobre O fato de ser rico Não quer dizer Que Que a pessoa Não será salva Mas Muitas vezes Por trás de uma riqueza Exacerbada Vem a avareza Vem a ambição Vem o egocentrismo Vem a prepotência E isso E isso São características Que o ser humano Muitas vezes tem Que são contrárias À vontade de Deus Então ele teria que tirar Tudo isso Do seu coração E poder entregar Desfazer disso E entregar Um coração limpo Aos pobres E poder Ser uma ajuda Na obra de Deus O nosso objetivo Amados irmãos É nos tornarmos Semelhantes À imagem De nosso senhor Jesus Cristo Queremos Sempre corresponder Ao chamado de Deus E poder atendê-lo Amados irmãos Ficamos por aqui Desejo a todos vocês Uma feliz Uma abençoada noite Até a próxima oração E até sempre